E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez Davi Cesar Mestre Davi Cesar Hoje a dica pessoal, são duas dicas tá? Duas dicas pra vocês aí, sobre piso externo, beleza pessoal? Vou rodar a vinheta, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre argamassa pra uso externo e como fazer o esquadro do ambiente externo, corredores, fundo, da casa, frente, como fazer o esquadro disso, beleza? É isso aí pessoal, estamos de volta eu e o mestre Davi Cesar a dica hoje pessoal são duas dicas, nesse vídeo são duas dicas a primeira pessoal é a argamassa argamassa para uso externo é diferente do uso interno, porque argamassa para uso externo ela é trabalhada pessoal, pra suportar a a variação de temperatura então um ambiente como esse aqui você tem alta temperatura durante o dia sol incide sobre a cerâmica ou porcelanato durante o dia e pode ocorrer pancadas de chuva a tarde, por exemplo então dá aquele choque termo argamassa para uso externo já é preparada pra suportar essa variação de temperatura tanto na cerâmica como no porcelanato então a recomendação que o azulejista o grupo azulejista recomenda pra você consumidor bom profissional da área é quando for fazer piso externo se for cerâmica argamassa pra uso externo em cerâmica se for porcelanato argamassa para porcelanato de uso externo uso interno uso externo completamente diferente beleza pessoal e aqui pessoal o Davi está fazendo toda essa área externa aqui pra gente vou mostrar pra vocês aqui o corredor está sendo feito com piso 60x60 porcelanato 60x60 vou dar uma gerada aqui pra vocês um 360 é um porcelanato bom excelente o Davi está sentando aqui Davi como é que está o esquadro como é que está a planicidade desse piso está legal né está legal a qualidade do piso em questão de esquadro a dimensão o tamanho do piso está excelente está legal ótimo estamos usando argamassa apropriada pra uso externo em porcelanato e pessoal a segunda dica desse vídeo disse que eram duas dicas a primeira é a escolha adequada da argamassa argamassa pra uso externo em cerâmica é uma pra porcelanato em uso externo é outra a segunda dica desse vídeo pessoal é a seguinte nós temos pra começar o assentamento desse ambiente aqui nós temos a parede da casa e nós temos a parede do muro certo por onde esquadrajar o piso externo pela parede da casa ou pela parede do muro imagine vocês que você tem você tem aí o terreno da casa certo e geralmente o terreno ele é um retângulo legalzinho mas nem todos os terrenos são retângulos alguns a frente da casa é maior o fundo é menor então ele não dá não é exatamente o retângulo então o terreno fica irregular mas se atendem ao fato de que a casa sempre vai ficar esquadrejada dentro do terreno então Davi quando a gente vai fazer começar o piso aqui por onde a gente esquadrave sempre pela casa sempre pela casa a casa ela é esquadrejada eles tiram o eixo né o eixo da casa então obviamente todas as parejas da casa tem que estar em esquadra exatamente então pessoal mesmo que o terreno esteja irregular a casa sempre vai estar dentro do terreno esquadrejada então vai começar a pisa externa começa pela parede da casa como nós fizemos aqui a primeira fiada ela foi a gente soltou a primeira fiada que o Davi soltou pelo esquadro da casa jogando os recortes para o lado do muro então se o terreno estiver com um pouco fora de esquadra pessoal os recortes vão ser jogados todos para o muro e a casa sempre vai estar esquadrejada o piso da casa aqui na área externa da casa vai estar sempre esquadrejado ela vai contornar né ela vai nesse corredor fundo o outro corredor vai sempre margeando a parede da casa então o piso vai ficar esquadrejado independente de como estejam as paredes dos muros beleza pessoal essa foi a dica do canal Azulejista em parceria com o Davi Cesar o canal do Davi arte final acabamento barra Rio Preto vai estar descrito aqui embaixo pessoal o canal do Davi entra lá se inscreva o Davi faz parte da nossa equipe aqui do Azulejista aqui em Rio Preto nós executamos serviços de alto padrão aqui e o nosso curso o Azulejista.net é para você que é profissional da área se especializar com todas as dicas macetes com segredos do acabamento e para você que quer economizar com mão de obra você quer fazer o serviço na sua própria casa com as videoaulas do curso Azulejista.net você consegue nós temos vários alunos que não trabalham na área da construção que com o nosso curso eu consegui executar um serviço com perfeição na sua casa aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar dois vídeos de depoimentos de alunos mostrando o serviço que eles executaram sem serem profissionais só aquele serviço em final de semana ali à noite o pessoal conseguiu fazer o serviço na sua própria casa beleza pessoal então conto com vocês aí no like deixa o seu like no meu canal entra no canal do Navi deixa o like lá também e curtam compartilhem as matérias deixem seu comentário um novo comentário se torna uma nova matéria valeu galera um abraço fui obrigado 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 Tchau.